Na categoria Presidente de Honra do Conselho Técnico e Empresarial, convidamos para a entrega do troféu o senhor ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia. E o ilustríssimo senhor Wilson Pinto Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras e presidente de honra do Conselho do Frotas e Fretes Verdes 2022, para receber o seu troféu. Muito obrigado, gente. Espera aí, vamos ouvir mais esse homem, esse craque aqui por cinco minutos. O cara é bom, bicho. Não estou brincando, não. O homem é bom. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu falei assim, é uma passagem pelo setor de óleo e gás e, obviamente, por tudo aquilo que a gente faz nele, talvez a coisa mais icônica seja, de fato, o transporte. Eu vejo essa homenagem aqui. Eu gosto muito dessa coisa do verde. Você vê que, não à toa, vibra é verde. Eu entendo que a gente tem, de novo, uma... A gente deve se aproveitar dessa nossa condição, pessoal. Talvez a gente não tenha clareza, mas, até aproveitando, colocar um capítulo a mais na nossa perspectiva, a gente estudou bastante na vibra o que vai ser o combustível da próxima década. E o combustível da próxima década, muito provavelmente, será o hidrogênio. E por que eu falo isso para vocês? E o hidrogênio que vai ser mais valorizado no mundo é o chamado hidrogênio verde, que é produzido através da eletrólise. A eletrólise precisa de eletricidade. E ele é verde porque a eletricidade que vai alimentar esses processos de eletrólise são energia renovável. O ministro Bento sabe disso. O Brasil tem hoje, mais ou menos, 190 mil megawatts de usinas, hidráulica, principalmente, solar, eólica, biomassa. Isso é a nossa capacidade instalada hoje, pessoal. O Brasil, só de potencial de energia eólica, onshore, tem 400 mil megawatts. Nós temos menos de 200. E só de potencial no continente temos 400, é o dobro. De solar, ainda não é nem possível calcular. Mas, se a gente for olhar só pelos usos que a gente está tendo, é mais de um milhão. Então, por exemplo, nós vamos colocar nas usinas da Eletrobras o que a gente chama de solar flutuante. Nós temos reservatórios, temos as linhas de transmissão lá instaladas, e vamos aproveitar para utilizar uma parte desse reservatório para colocar solar flutuante e criar o que é as usinas do futuro, que são as usinas híbridas. Esse solar pode alimentar o processo de eletrólise. E nós teremos o hidrogênio verde mais barato do mundo. E o hidrogênio é um combustível que pode ser encapsulado e transportado. Então, nós vamos conseguir fazer isso. Eu falo isso. O combustível atual, nosso, com o biocombustível, já é o melhor e mais eficiência do mundo. É o que menos polui. Eu falava até para o ministro ontem, isso vale a pena colocar para vocês. Vocês estão acompanhando o negócio da Europa. O impacto que a questão, principalmente do gás, gerou no custo da energia. Quando a gente vai para Londres, por exemplo, hoje é mais caro a energia elétrica de um apartamento de dois quartos do que o aluguel de dois quartos. A energia elétrica subiu muito lá. E subiu porque eles não têm fontes para a geração de energia. E, obviamente, estão usando agora coisas de fato muito, muito caras. É claro que a nossa situação aqui é bastante diversa. Mas, voltando para o tema da característica da matriz elétrica europeia, que não é boa, eles foram para o carro elétrico. É a solução que se deu para tentar ter eficiência, pelo menos no uso final. Se eu não consigo gerar, de forma eficiente, do ponto de vista ambiental, de que eu seja mais eficiente e elimine a emissão do carro. Pois bem, um carro, a gasolina, normalmente emite 200 gramas de gás de efeito estufa, ou de carbono, por quilômetro rodado. Isso é lá e cá. Aqui é um pouquinho menos, como eu falei, a nossa qualidade, a nossa gasolina é diferente. Mas, pegue os 200 por enquanto. Um carro elétrico, para ser fabricado, então, quando a gente olha isso aqui, é o que a gente chama na vida útil, desde a fabricação do carro até a sua aposentadoria, vamos chamar assim, num prazo de oito anos, mais ou menos, um carro elétrico, na matriz elétrica da Europa, vai emitir 99 gramas por quilômetro rodado. O que significa metade. Um carro etanol brasileiro emite 86, aqui. Então, não precisamos fazer nada para ser melhor do que eles aqui. Um carro elétrico aqui no Brasil vai emitir menos que 50. Então, veja, uma vez tive uma missão, foi interessante, no Panamá. E eu fiquei lá responsável por fazer o programa de conservação de energia elétrica do Panamá. Isso faz 30 e poucos anos. E eu me lembro que falei lá com o consul nosso, lá não tinha embaixada, e ele falou para mim, ele me levou no canal do Suez, é o canal do Panamá, perdão, e ele falou assim para mim, esse país está condenado ao sucesso só por causa do canal. E é o que eu falo aqui do caso brasileiro. Nós estamos condenados ao sucesso pelo biocombustível, pela eletricidade, e por que nós sejamos capazes de criativamente fazer por esse país que a gente ama. Muito obrigado de novo pela homenagem.